Foi três dias muito produtivos, começamos com as vintes, terminando com as vintes, né? Todas elas, algumas mães com bebê de 45 dias aqui acompanhando, firme e forte. A produção delas foi muito boa, produziram muito bem e espero que agora levem em diante para poder estar ganhando um dinheirinho extra para a sua própria dependência, que mulher precisa. Bom, e é aquilo que nós pontuamos aquele primeiro dia, né? E a população também ajudar a contribuir nas compras. Sim, sim, sim. Isso faz enganjar mais ainda, porque assim, não adianta eu produzir se não tem quem vai comprar. Isso é um ciclo, né? Eu preciso produzir, mas eu preciso que as pessoas dêem valor aos artesanatos também. Que façam conhecimento de todos os artesanatos que tem. Pessoal, na feira municipal tem muita gente expondo artesanatos lá. Pessoal visitar, dar valor, olhar com outros olhos para estar vendo o que é feito com a mão e com carinho. Muito gratificante, né? A procura de toda a sociedade, né? A nossa coordenadora, diretora e gestora do projeto deixou destacado que teve uma procura até com cadastro reserva. E isso é gratificante, né? Elas vão aprender, dar aprendizagem, socializa e nessa socialização elas vão divulgar depois o trabalho delas. Faz parte da Secretaria de Assistência Social esse preparo e dar esse respaldo também para as famílias do nosso município, né? Sim, faz parte, né? É o nosso trabalho junto à Secretaria. E cada vez mais os parceiros estão aí e que leis cada vez mais, principalmente essa de suma importância.